Olá, turminha! Hoje eu trago pra vocês a aulinha desse sapatinho, com a fivelinha pra amarrar no tornozelo, pra prender com o tornozelo. É um sapatinho coração. Nós fizemos um coração de crochê e aplicamos no sapatinho. Pode ser colado ou costurado. E fizemos essa correntinha também de crochê, ó, mais larguinha, e é presa com um botão. Esse botão pode ser de coraçãozinho, florzinha ou simples. Fica também bonitinho. Então, hoje a aula é desse sapatinho. Nós vamos usar o fio Charme. Eu usei a cor rosa. Vocês podem fazer o tom que vocês desejarem. E pra fazer o coração, eu fiz com o Charme da Candy, o modelo Candy, que é esse rosinha aqui, ó, bem clarinho. E agulha 1,75. Por que agulha 1,75? Pra que o sapatinho fique bem firminho, ó. Ele fique bem durinho, bem firminho. Caso o seu ponto seja muito apertado, pode ser uma agulha maior. Eu usei também a cola da Círculo de contato, que é pra gente colar o coraçãozinho, ou vocês podem costurar com a agulha de mão também. Então, vamos começar fazendo a solinha do nosso sapatinho. Vamos fazer 14 correntinhas. 14 correntinhas. As correntinhas que vão definir o tamanho do sapatinho. Eu vou deixar disponível pra todos os tamanhos no meu blog. Vou deixar um link embaixo do vídeo. Feito as 14 correntinhas, que esse tamanho é pra idade de 0 a 3 meses. Vamos colocar um ponto alto na quarta correntinha. E vamos fazer pontos altos em cada correntinha, até chegar no final. Um ponto alto pra cada correntinha. Até chegar na última correntinha, onde nós vamos fazer a voltinha da nossa solinha. Chegando aqui, olha, na última correntinha, nós vamos fazer a volta da sua linha, olha, nessa última correntinha, nós vamos colocar um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Vamos colocar um total de cinco pontos altos, nesta mesma correntinha, que ela já vai virando. Cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco. E vamos continuar fazendo pontos altos em cada argolinha, olha, que ficou desse lado. Até chegarmos lá no começo da carreira. Agora, aqui é um ponto alto pra cada argolinha. Aqui ficou a corvinha, com cinco pontos altos. E agora estamos... E eu já vou escondendo esse fiozinho, que fica... Porque aí fica bem arrematado. Essa solinha, ela é uma base pra vários sapatinhos. Fazendo essa solinha, pode fazer vários modelos de sapatinho, de potinha. Chegando aqui no final, nós vamos também colocar os aumentos. Só que como... Olha aqui. Chegamos aqui no último. Nós vamos fazer aqui também, não pode esquecer. Chegando aqui no último, a gente já tem um ponto alto deste lado, que foi o que a gente começou. E esse que nós colocamos. Então, já são dois. Como a gente tem que ter cinco, vamos colocar apenas três. Então, vai ficar um, dois, três. Tudo no mesmo buraquinho. E vamos finalizar a carreira bem aqui, ó. Nesta correntinha. Com ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Agora, nós vamos subir duas correntes. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Até chegarmos no primeiro ponto do aumento da voltinha. Que nós vamos fazer mais aumento. Então, vamos fazendo... Até chegar no ponto do aumento. Um ponto alto... Pra cada ponto... Nas laterais não tem aumento. Somente nas duas pontas, que são as voltinhas do sapatinho. Chegando aqui, olha, no aumento. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Olha. São cinco pontos altos nessa voltinha. Nós vamos colocar... Dois pontos altos no mesmo lugar... Em cada ponto... Desse cinco. Então, tinha cinco na primeira carreira. Nessa segunda carreira vão ser dez pontos altos nessa voltinha. Dois pontos altos em cada ponto da carreira de baixo. Olha. Coloca um ponto... E um ponto no mesmo lugar. Vão ficar cinco grupinhos de dois pontos altos. Então, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. E nós continuamos a carreira... Com pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto... Da carreira de baixo. Até chegar na outra voltinha, onde nós vamos fazer o mesmo aumento. Olha, nós já chegamos aqui na voltinha. Vamos fazer a mesma coisa. Colocar dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de baixo. Um, dois. Vamos pro próximo. Um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. E assim, vamos fazendo a volta toda... Até chegarmos nesse primeiro ponto da carreira. Neste primeiro ponto, olha, já tem as duas correntinhas que nós começamos. Então, nós vamos colocar um ponto alto neste mesmo lugar. E vamos fechar, ó, a carreira bem aqui em cima. Nesta correntinha. Nós pegamos, ó, por baixo das duas alcinhas. E fazemos um ponto baixíssimo. Eu deixo bem apertadinho. Que é pra ele não ficar aquele buraquinho que fica, às vezes, no final da carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira da nossa solinha. Nós vamos subir duas correntes. E vamos trabalhar, agora, carreiras de ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto da carreira de baixo. Por toda a volta. Carreira de ponto baixo. Este ponto baixo, nós vamos chegar aqui, ó, na nossa curvinha. Nós vamos aumentar um ponto sim e um ponto não. Então, neste primeiro ponto, nós vamos colocar dois pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos no mesmo lugar. Na carreira anterior, nós aumentamos em todos os pontos. Neste, quando chegar aqui, nessa carreira, nessa voltinha dos aumentos, ele forma um Vzinho, ó. O aumento forma um Vzinho. Então, nós vamos colocar dois pontos altos em um e um ponto baixo em um, ponto baixo. Então, aqui, nós fizemos dois. Neste, nós vamos fazer um. No próximo, nós colocamos dois no mesmo lugar. No próximo, a gente coloca um. E vamos fazer a volta. Dois e um. Dois e um. E chegamos no final da curvinha. Vamos seguir somente com um ponto baixo pra cada ponto da carreira de baixo. Até chegarmos na outra voltinha. Quando chegarmos na outra curvinha, vamos fazer a mesma coisa. Chegamos aqui no primeiro aumento da nossa curvinha. Vamos colocar um, dois, no mesmo lugar. No próximo, um. No próximo, um, dois. E assim, vamos fazendo. Um, dois. E no próximo, um. Vamos fazer até terminar a voltinha. Dois no mesmo lugar. E no próximo, um. Dois no mesmo lugar. E finalizamos a nossa carreira aonde começamos. Olha aqui. Em vez de pegar nessa correntinha, eu pego nessas duas alcinhas, ó. E faço o meu ponto baixíssimo. Que ele fica bem certinho. E a nossa solinha já está pronta. Agora, eu volto pra gente subir o nosso sapatinho. Olha, agora nós fizemos a nossa solinha. Ao outro lado do sapatinho também vai ser igualzinho a esse. E agora, nós vamos subir o sapatinho. Vamos fazer duas correntes. E agora, olha, nós vamos pegar somente na alcinha de trás do ponto. Vamos fazer um ponto alto. Olha, tem duas alcinhas. Tá vendo? Duas alcinhas. Nós vamos pegar apenas, olha, nesta aqui. Vamos deixar essa alcinha pra frente. Com pontos altos. Nós vamos fazer pontos altos em volta de toda a solinha. Sempre pegando somente na alcinha de trás. Vai ficar este detalhe aqui, ó. Do lado de fora, vai ficar essas alcinhas. Então, vamos fazer pontos altos. Por toda a nossa carreira. Quando chegar na curvinha, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto baixo. Um pra cada um, sem aumentos. Chegamos aqui, ó, na curvinha. Nesta parte, nós não fazemos aumento mais. Nós estamos subindo o sapatinho, então, ele vai virar pra formar o sapatinho. Então, nós vamos fazer apenas um ponto alto pra cada ponto da carreira de baixo. Sempre pegando na alcinha de trás. Vamos fazer por toda a volta. Vamos contornar o sapatinho. Até chegarmos nas duas correntinhas iniciais. Fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira. Sem aumentar. Olha como que ele vai virando. Ele vai subindo. Agora, a parte do pezinho do sapatinho. Vamos contornar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. Nós vamos fazer isto, esta carreira e a outra, nós vamos fazer igual. Serão duas carreiras de ponto alto... Iguais. Nós vamos continuar a fazer as duas carreiras de pontos altos. Vamos finalizar e eu volto já mostrando como que faz a parte do peitinho do pé e o calcanhar. Olha, já voltamos com as duas carreirinhas prontas. Eu deixei um pedacinho aqui pra mostrar como que faz essa segunda carreira. Que só a primeira, a carreirinha aqui, nós pegamos a alcinha de trás. Essa segunda carreira, nós vamos pegar o ponto normal. Olha, só a primeira que nós pegamos a alcinha de trás. Pra ficar um detalhe e pra fazer com que o sapatinho já vire e dando formato. Olha, nós vamos fazer o ponto alto normal. Chegando aqui, nós vamos fechar, ó, bem apertadinho. E já fica dando forma no nosso sapatinho. Agora, nós vamos iniciar com duas correntes, um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. E nós vamos iniciar as diminuições pra formar o peitinho do nosso sapatinho, peitinho do pé, a parte de cima. Então, nós vamos dividir, nós vamos fazer aqui, ó. Então, nós vamos dobrar o sapatinho bem certinho. Pra que essa parte de baixo fique, olha, bem certinha. E aqui, olha, vai ficar a divisão. Então, vai ficar um ponto pra cá e um ponto pra cá. Então, nós vamos contar pra este lado, oito pontos altos e pro outro lado, oito pontos. Se vocês quiserem, podem marcar com uma outra linha de outra cor. Nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, a gente marca, que é aqui o começo do nosso aumento. Não precisa dar um nozinho. Deste lado, que nós dividimos o sapatinho. Deste outro lado, nós também vamos contar oito pontos. Então, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nós vamos marcar também, olha, que vai ficar só esta parte da frente que nós vamos dividir. E que nós vamos diminuir. Então, vamos fazer pontos altos até chegar nessa nossa marcação. Chegamos aqui na marcação. Olha, nós marcamos aqui. Tirar o fiozinho. Então, nesta parte da frente, nós vamos fazer a diminuição. Que vamos fazer um ponto alto, mas nós não vamos finalizar. Vamos deixar as duas alcinhas na agulha. Nós vamos pegar a linha, vamos no próximo. Fazer, tirar dois e deixar na agulha. Agora, que nós vamos fechar todos juntos. Então, vamos novamente. Vamos dar a laçada. Vamos fazer um ponto alto. Fechando apenas duas laçadas e deixo duas na agulha. Vou a laçada novamente e vou no próximo. Tiro duas. E agora, eu tiro todos. Olha, são pontos fechados juntos. Então, vamos lá. Duas laçadas. Deixa na agulha. Vai na próxima. Tira duas. E agora, eu tiro todos. Mais uma vez. Vamos tirar apenas duas. Deixo duas na agulha. Dou uma laçada. Tiro duas. Olha, vão ficar três laçadas na agulha. Agora, eu tiro as três de uma vez. Nós vamos fazer isso oito vezes. Um total de oito vezes. Que é o contorno. Olha. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Mais três vezes. Deixando a agulha. Tem três laçadas. Tira três de uma vez. Vamos fazer. Opa. É como se tivesse. Nós vamos fazer. É o ponto alto. Só que a gente tira. Vamos ver aqui quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O último. Então, nós pegamos a laçada. Tiramos dois. Deixamos dois na agulha. Pegamos a laçada novamente. Vamos no próximo. Tiramos dois. Agora, nós temos três laçadas. Nós vamos tirar as três de uma vez. E vamos continuar com pontos altos. Até chegarmos no início da carreira. Vamos percorrer toda a volta do sapatinho. Até chegar aqui no início. E eu volto já com a segunda carreira de diminuição. Segunda carreira, olha, de diminuição. Nós vamos subir duas correntes. E vamos fazer um ponto alto. Para cada ponto alto da carreira de base. Até chegarmos naquelas diminuições. Quando a gente, quando faltar dois pontos altos antes da primeira diminuição, nós vamos começar a diminuição dessa carreira. Aqui, olha, dois pontos, ó. Esses dois pontos estão sem diminuir. Então, nós vamos começar a diminuição. Do mesmo jeito. Vamos fazer como se fosse fazer o ponto alto. Só que nós tiramos apenas duas laçadas e deixamos duas na agulha. Próximo ponto alto. Tira duas. Ficamos com três laçadas. Agora, nós tiramos as três de uma vez. Pega a linha. Tire duas. Deixe duas na agulha. Pega a linha novamente. Vai no próximo. Tira duas. E agora, tira as três. Olha, aqui, reparem que nessas diminuições, este considera um ponto e este um ponto. Então, nós fazemos aqui, ó. Um ponto e no próximo, que é o nosso segundo ponto. E fechamos. E assim, nossa carreira vai fechando mais o nosso sapatinho. E fazemos também nesses dois pontos, olha, que estão aqui da carreira de baixo sem fazer. Olha como que vai ficando, bem fechadinho. Agora, nós vamos contornar até chegar no começo da carreira com apenas pontos altos. E eu volto dando continuidade ao nosso sapatinho. Vamos fazer pontos altos até chegarmos aqui no começo e eu volto já fazendo o término do nosso sapatinho. Agora, nesta nossa última carreirinho do sapatinho, vamos subir duas correntes e vamos fazer pontos altos. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Nós vamos fazer a volta toda, um ponto alto para cada ponto da carreira, circulando todo o sapatinho. Quando chegar aqui nas diminuições, nós também vamos pegar um ponto alto. Olha, chegou aqui nas diminuições, nós vamos pegar um ponto alto, vamos no próximo, vamos no próximo. Vai ficando assim. Nós vamos fazer a volta toda até chegar aqui de pontos altos. E eu já volto para a gente fazer a parte da fivelinha e do nosso coraçãozinho do sapatinho. Vamos fazer a parte da alcinha que vai aqui atrás para prender a fivelinha do nosso sapatinho. Vamos dobrar o sapatinho no meio. Como fizemos para fazer a parte da frente, para ficar bem certinho aqui. E nós vamos contar quatro pontos para este lado e quatro para este lado. Para fazermos a voltinha com oito pontos altos. Então, aqui, ó, vamos contar um, dois, três, quatro. No quarto, a gente prende a nossa linha. E vamos subir três correntes. Nós já vamos escondendo este fio com os pontos altos que nós vamos fazendo. Então, nós vamos colocar mais sete pontos altos. Um para cada ponto da carreira de base. No total, vão ser oito pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais. Então, são cinco, seis, sete e oito. Oito. Agora, nós vamos subir três correntes. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. Nós viramos o trabalho. Fazemos três correntes, viramos e fazemos ponto alto para cada ponto alto. Vamos fazer, no total, de seis carreiras para a nossa alcinha. Uma, duas, três. Vamos fazer até completar as seis. Completando as seis carreiras, sempre desta maneira. Eu volto, já mostrando como que a gente vai prender a alcinha. Feito, olha, as seis carreiras, vai ficar assim. Agora, nós vamos prender aqui, ó. Vamos dobrar para a parte de dentro do sapatinho e vamos prender aqui. Vai ficar um espacinho onde nós vamos passar a nossa correinha. Vocês podem costurar com agulha de mão, mas eu vou costurar com agulha de crochê. Olha, você dobrando certinho... Ó, vamos dobrar certinho aqui. Nós vamos ter a alcinha deste lado e essas alcinhas aqui, ó. Que já são da carreira de pontos altos do sapatinho. Então, com pontos baixíssimos, nós vamos costurar com a própria agulha de crochê. Então, a gente vem aqui e pega a alcinha deste lado. Vamos pegar a alcinha deste lado e uma alcinha deste lado. E colocamos um ponto baixíssimo. Um deste lado e um deste lado. Vamos costurando com agulha de crochê, com ponto baixíssimo. Ou podem costurar com a agulha de mão. E a última. Nós colocamos aqui. Nós fazemos uma correntinha e arrematamos. Nós vamos... Olha como que fica costuradinho. Nós vamos arrematar este fio. E vamos dar início à nossa fivelinha. Para a nossa fivelinha, nós vamos fazer um total de 40 correntinhas. E vamos fazer um ponto alto na quarta correntinha. E um ponto alto para cada correntinha da carreira. Sem pular nenhuma. Um ponto alto para cada correntinha. Nós vamos fazer toda a extensão da correntinha com pontos altos. Feito as correntinhas, feito os pontos altos, vai ficar assim. Neste último ponto alto, nesta última correntinha, nós colocamos um ponto alto. Nós vamos colocar mais cinco pontos. Dois, três, quatro, cinco. Dentro da mesma correntinha, vão ficar seis pontos altos. Agora, nós vamos seguir ponto alto em cada alcinha deste outro lado, como nós fizemos na solinha. Olha, tem essas alcinhas aqui. Nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Olha como que vai ficando. Nós vamos fazer até chegarmos no último ponto. Onde começamos a carreira. Essa vai ser a nossa correia do nosso sapatinho. Como que vai ficando. Vamos fazer até chegar aqui. E vamos fazer novamente este aumento igual deste lado. Então, vamos fazer e eu volto já mostrando o aumento. Chegando aqui, olha. Nós temos o último ponto e este primeiro ponto. Já são dois. Para completar seis, vamos colocar mais quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Finalizamos a nossa voltinha. Vamos aqui na alcinha e fechamos com ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vamos arrematar o fio. Olha como que fica a nossa fivelinha. Nós vamos esconder este fio. Vamos arrematar ele por todos estes pontos. E nós vamos passar ele aqui dentro. Olha. Nós vamos passar esta fivelinha aqui dentro. Vai ficar assim. E vamos prender com um botãozinho. Desta maneira. Nós vamos costurar um botãozinho em uma dos lados. E o outro lado, a casinha, vai ser o próprio ponto alto. Pode ser uma pérola, um botãozinho de flor, de coração. Então, agora, nós vamos fazer o nosso coração. Para colocarmos em cima do sapatinho. Nosso coração, nós vamos fazer assim. Vamos fazer o círculo mágico. Ou apenas quatro correntinhas. Vamos subir três correntes. E vamos fazer um total de dez pontos altos. Já contando com essas três correntes. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez correntes. Dez pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. E mais dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando faz o círculo mágico, se ele for abrindo muito, é só puxar um pouquinho aqui, ó. Para fechar. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Completando os dez pontos altos. Olha como está. Nós vamos finalizar com um ponto baixo. E vamos fechar o círculo mágico. Puxa bem. Olha como que forma já o nosso coração. Este fio que nós fechamos o círculo mágico, nós damos prendida nele aqui atrás, ó. Para ele não escapar com o nozinho. E agora, nós vamos fazer o contorno do coração com pontos baixos. Então, nós finalizamos aqui. Nós entramos com ponto baixíssimo. E em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. A volta toda. Eu já vou escondendo, olha, o fio que sobra, que a gente puxa o anel mágico. Então, um ponto baixo para cada ponto, até chegar nas duas correntinhas. Lembra aquelas duas correntinhas? Olha. Neste espaço, nós vamos fazer um ponto baixo, outro ponto baixo. Vamos fazer uma corrente e mais dois pontos baixos aqui. Olha. Para ficar o biquinho do nosso coração. E vamos seguir fazendo pontos baixos a volta toda. Contornando o coração. Ponto baixo em cima de ponto alto. Chegando aqui, olha, nós fazemos o último. E vamos fazer agora, lá no começo, bem lá embaixo, olha, no nosso miolinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha. E cortar o fio. Nós vamos arrematar aqui atrás. Esse fiozinho também pode cortar. Nós vamos passar, olha, por dentro das alcinhas que fica, todo o fiozinho. E está pronto o nosso coração. E este coração pode ser aplicado. A gente pode costurar, olha como que fica bonitinho. A gente pode costurar aqui em cima do sapatinho. Vamos costurar. Vamos costurar o coração com a agulha de mão, né? Com a linha, nós vamos costurar. Ou a gente pode colar também. Com a cola de contato da círculo ou a cola pano, nós podemos colar o coração. E aqui também, nós prendemos um botão, né? Para a gente poder fechar a nossa sapatilha. A gente, depois que colou o coração, ou costurou, nós pregamos o botãozinho, olha, na fivelinha. Reparem que o botãozinho, ele tem que ser um para cada lado, olha. Que o parzinho fecha, os dois fecham para fora do pezinho. Então, o botãozinho tem que ser costurado, aonde a fivelinha vai ficar para o lado de fora. Nós pregamos o botãozinho e está pronto o nosso sapatinho, coração. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Vou deixar o link das redes sociais para vocês também entrarem em contato. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam fazer o sapatinho e os outros vídeos que tem no canal. Muito obrigada e até a próxima!